Drogas, armas, simulacro, apreendidos e uma foragida da justiça na cadeia. Em poucas horas de operação, a 4ª Companhia do Batalhão de Fronteira deu uma rápida resposta à população de Umarama. Realizamos uma operação no intuito de reforçar o policiamento, que o Batalhão de Área já faz com muita galhardia, mas o trabalho é feito em conjunto na cidade, então é a nossa colaboração também para os crimes que ocorrem na localidade, crimes locais, não só os crimes fronteiriços que a gente combate no dia a dia, e todos os policiais que tenham conhecimento da área, então tem a obrigação também de cuidar dessa área, principalmente da cidade-sede da Companhia. As equipes comandadas pelo capitão Namur se concentraram na nova rodoviária, saíram em comboio e se dispersaram pela cidade. Na Zona 6, uma mulher foragida da Justiça foi presa. Maírla Pires dos Santos, de 26 anos, era procurada por tráfico, desacato e por um homicídio contra outra mulher, que ocorreu no interior da cadeia de Goiouerê, em 2019. Logramos êxitos em dois lugares, um lugar, cumprimos o mandado de prisão de uma foragida da Justiça, de 27 anos, onde haviam dois mandados em aberto, um deles por crime de homicídio, várias passagens por tráfico, uma pessoa com rodagem já no âmbito prisional, então fizemos a prisão. Já no Jardim Arco-Íris, no interior de uma residência, os policiais apreenderam maconha, arma e um simulacro. Também em uma das casas que havia denúncia, houve uma fuga ali pelos fundos da casa, a equipe conseguiu fazer a tomada ali do quintal, onde também já foi visto a presença de um crime ambiental. Diante disso, a gente sentiu um forte odor característico da substância maconha e chamamos, vimos que ninguém respondeu, tivemos que fazer a entrada na residência para garantir a segurança da equipe e já vimos ali um animal silvestre e sentimos mais odor ainda, mais forte. solicitamos a presença do canil, que estava presente na operação e o canil já de imediato, na entrada da casa, no quintal, já começou a localizar a droga. Nossa equipe acompanhou com exclusividade as buscas no local. Porções de maconha foram encontradas em um automóvel, armários em vários cômodos da casa. Já a arma, uma carabina calibre 38, foi encontrada no forro da residência. Uma mulher se apresentou como proprietária do imóvel, foi encaminhada à delegacia, mas não ficou presa. Uma carabina Puma, uma arma de muita precisão, inclusive essa arma, as forças de segurança utilizam ainda, apesar de ser uma arma antiga, é uma arma de uma grande precisão. Foi encontrado também um simulacro de pistola, de airsoft, que pode ser usado em assalto, com certeza. Vimos ali vários capacetes, então você vê duas motos que estavam no quintal, mais um veículo. Essas casas, esses locais, que a gente chama de boca de fumo, também é habitado por pessoas envolvidas em crimes, porque fazem troca por drogas, negociam, escondem pessoas com um favor. Então, até o momento não havia ninguém. Durante as buscas, se apresentou uma mulher sendo a moradora da residência, identificamos ela e autuamos ela ali também pelo crime de tráfico, já que ela não apontou o outro que seria proprietário da droga, sendo ela a dona da casa. Posteriormente, o marido dela se apresentou à delegacia, informando que ele era o dono e seria o usuário. Mas na casa, nós encontramos ali parte da droga embalada, parte não embalada. Galança de precisão, faca com restícios da droga. Então, a nossa função e objetivo nós fizemos, que foi a prisão desses indivíduos com todos os indícios possíveis de tráfico de drogas. Agora cabe a Polícia Judiciária e a Justiça fazer a outra parte. O BPFROM de Umarama começou a atuar no ano passado. como um pelotão. Neste ano, foi promovida a companhia. Já foram centenas de quilos de drogas e milhares de maços de cigarros apreendidos, além de armas e veículos recuperados. A equipe reforça o policiamento na região, no combate a crimes transfronteiriços. Fizemos esse empenho dessas viaturas novas já no policiamento, então estamos com condições de melhorar o policiamento para a cidade, e nesse combate que não para contra os crimes fronteiriços, tráfico. Ao mesmo tempo que a gente prende quilos, prende também a pouca, porque essa pouca droga é que chega imediatamente ao filho, aos filhos aí das senhoras que estão assistindo agora. Então a gente tem que combater as duas pontes aí, para que a gente, tanto da ponta que está entregando a droga, como o patrão que está com os grandes quilos, para que a gente atinja o crime em todas as suas faces. Mostrar que a polícia militar está forte, ela sempre foi, nós vemos em todo lugar acontecendo operações, e ela é dinâmica, ela atua às vezes com dois, com quatro, com dez, ela pode atuar aqui, pode deslocar todo o seu efetivo para uma área, e ela dependendo só das informações. Então hoje ela trabalha com inteligência, com índices e com informações. E ela trabalha em conjunto e integrado, isso é importante. E nós continuamos o Bom Combate, estamos atentos, sabemos que muitas vezes esses indivíduos não param, continuam, mas nós também estamos atentos à mudança de local deles, colaborando assim com o batalhão, que o 25º no policiamento diário. Sabemos que isso traz segurança e tranquilidade à população.